O Wellington Luiz Esteves das Neves, de 35 anos, foi preso na terça-feira pela manhã. Ele é acusado de atirar e matar em Milena Soares da Silva, de 18 anos. Esse crime aconteceu na noite de segunda-feira, quando a jovem de 18 anos saía de um transporte por aplicativo no bairro Dom Lustosa, aqui em Fortaleza, quase limite com o município de Calcaia. O Wellington é acusado de atirar e matar a Milena, mas também por crimes de argiotagem. Acompanhe detalhes dessa prisão que aconteceu em menos de 24 horas após o crime, com o delegado Renato Almeida, da 6ª Delegacia, aqui do Departamento de Homicídios. As investigações já tiveram início no momento do crime, já na noite da segunda-feira. Realizando diligências, a gente descobriu que a Milena, a vítima de 18 anos, ela tinha chegado há pouco tempo em Fortaleza. Ela morava no município de Vaz e Alegre, chegou há pouco tempo em Fortaleza para estudar, ter melhores oportunidades de emprego, enfim. Ao chegar aqui, ela se endividou, precisou realizar algumas compras, comprar realmente objetos para ela, nada de ilícito, não tinha envolvimento com facção, não tinha envolvimento com droga. E para pagar essa dívida, ela acabou indo ao encontro do Wellington. O Wellington, onde esteve das neves, ele nasceu em 1984, pratica atos de agiotagem, que ele empresta dinheiro para receber depois a juros. E a Milena foi até o seu encontro procurando esse tipo de serviço. Ela pegou uma quantia em dinheiro, que no final das contas ficou devendo para ele um total de R$ 1.500. Não pagou esse valor e o Wellington providenciou a morte da Milena. Nós conseguimos localizar o Wellington ontem ainda, ontem pelo período da manhã. Ontem, na terça-feira, dia 23. Dentro da sua casa, nós localizamos a motocicleta que foi utilizada na hora do crime. Uma motocicleta preta. Nós localizamos vestimentas que a gente acredita ser as mesmas vestimentas que ele utilizou na hora do crime, pelas características prestadas pelas testemunhas do local. E localizamos também diversas cadernetas, anotações, agendas, com anotações com várias pessoas e valores ao lado. Uma clara prática de agiotagem. Inclusive, com o valor que ele emprestou o dinheiro, a data que ele emprestou, e o valor que ele deveria receber o dinheiro, a data que recebeu, se estava pago o valor ou não estava, o nome das pessoas. E dentro dessas anotações, a gente via o nome da Milena sendo recorrente. O homicídio se deu a dois quartrões da casa dele, longe do local de trabalho dela e longe de onde ela morava. Ela estava morando na Pré do Futuro. Então, ele usou de algum artifício para atraí-la até o local, e lá chegando, ele praticou o homicídio. Pelo que a gente pesquisou da vida da Milena, não foi encontrada nenhuma ligação com o crime, com a organização criminosa, com fato ilícito. Ele é empregado de uma empresa de segurança. Trabalha como um supervisor. Nós encontramos o contra-cheque na casa dele. O cargo que ele exerce nessa empresa de segurança é de motorista, oferindo R$ 1.500 mensais. Conforme a documentação apresentada. O que é totalmente incompatível com o estilo de vida que ele parecia levar dentro da casa. Foi apreendida dentro da casa uma motocicleta de luxo. Dessas motocicletas avaliadas em R$ 30.000, R$ 40.000. Também... Mas não foi esse que ele praticou o crime? Não, ele praticou o crime em uma... Titã. Uma CG 125 preta. Carro próprio, filho, os móveis. Novos de casa, enfim.